Música Domingo, dia 31 de outubro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região realizou a Assembleia da Campanha Salarial no Clube de Campo da Entidade. Os trabalhadores presentes aprovaram a proposta negociada entre o sindicato e os representantes patronais dos Sindipeças. O acordo é de reajuste, conforme o INPC do período, a bônus de 26% e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho por dois anos. Esse acordo servirá ainda como parâmetro para a negociação com demais sindicatos patronais. Quem concorda, levanta o braço, por favor. Cabeça, nas atuais conjunturas que o nosso país atravessa, a proposta foi muito boa, né? Foi uma proposta razoável, levando em consideração que nós conseguimos o INPC completo, né? Vai passar de 10% aí o período inflacionário da nossa data base. E o mais importante também é renovar a Convenção Coletiva desse setor de autopeças por dois anos, as clausas sociais. Então, em 2022 e 2023, essas clausas estão renovadas, garantindo a manutenção dos direitos desses trabalhadores desse setor. É um setor grande que atinge 50%, representa 50% da nossa categoria. Então, isso é muito importante, porque em 2023, independente de quem seja o governo do país, nossa convenção está garantida em relação às clausas sociais. E aí a gente vai brigar só pela questão financeira. Então, foi boa. Os trabalhadores aprovaram aqui por unanimidade. Não teve nenhum voto contra. Parabenizo a todos que vieram aqui e o trabalho da diretoria do sindicato, né? E em conjunto com o jurídico e todos aqueles que nos assessoram, vocês da imprensa sindical. E juntos, a gente vai continuar lutando para manter as outras convenções também renovadas. Então, essa proposta serve de parâmetro, serve de uma baliza para poder a gente correr atrás das demais e seguir a mesma negociação. Eu gosto muito de enfatizar e repetir a respeito da ausência de legislação sobre o reajuste automático. Se voltarmos 30, 40 anos atrás, a legislação obrigava o reajuste salarial de forma automática. Agora, há 30, 40 anos atrás que não existe mais essa obrigatoriedade. Por isso que é importante que valorizemos a negociação coletiva, porque é o único instrumento que obriga, depois de fechada a negociação, a efetuar o reajuste salarial. Eu achei que foi uma proposta muito boa, né? Devido à situação do nosso país, que está na situação difícil com a pandemia. E esse reajuste foi uma forma de uma resposta, né? Porque está muito defasado o salário nas metalúrgicas. E o sindicato correu atrás e conseguiu uma boa forma de bater de frente com a inflação, né? Não é muito em relação ao que está acontecendo, mas já é um grande passo, né? A gente consegue identificar que não é fácil estar numa mesa de negociação com o patronal. Não é fácil buscar os avanços para a categoria. Até porque não tem lei nenhuma que nos garanta isso. Tudo parte de uma negociação. Renovar a convenção coletiva, assim como foi colocado hoje em Assembleia por dois anos, é de extrema importância para assegurar as cláusulas sociais da classe trabalhadora metalúrgica. E hoje o trabalhador, as mulheres metalúrgicas, estão atentos aos direitos. Hoje, mais do que nunca, todo mundo fala no reajuste, mas ainda mais na convenção coletiva de trabalho, porque ela assegura os direitos, principalmente das mulheres metalúrgicas. E daqui para frente, Rômulo, o trabalhador está atento que a primeira coisa é lutar pela vida. A segunda é ser sócio para continuar a luta no nosso sindicato. A terceira é a manutenção dos nossos direitos com a nossa convenção coletiva de trabalho. E a quarta é a nossa democracia. A terceira é a manutenção dos nossos direitos com a nossa convenção coletiva de trabalho.